Não Galera, eu não tenho muita sorte, velho Tá, bora abrir mais uma A última dessa caixa Bora, bora, bora AK-47 Nossa, passou agora uma faca, velho Fala, galera Beleza Quero até que sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E dessa vez, galera, estamos aqui com mais um vídeo E dessa vez, galera, estamos aqui no Case Simulator novamente para mais um vídeo Galera, tem muita gente me pedindo aí pra me estar trazendo mais um Case Simulator Principalmente o escrito aí, Resende Evil e Leizinho Gale E também o Food Redstone Então, seu pedido está realizado Galera, hoje a gente vai abrir a terceira fileira aqui Já está quase acabando as fileiras do Case E depois vai ser Solver Especial E galera, pra o vídeo não ficar longo A gente já vai abrir a primeira caixa Que é Sport Sumer Vamos abrir elas E galera, tem uma M4 aqui vermelha, muito bonita Que eu quero ganhar ela E essa Alp Que eu acho que é... Esqueci o nome dela Mas vamos ver o que vai cair Mano Estava entre a Mac e 10, velho E vem logo essa Eu odeio Tá, bora abrir mais uma Duas de cada, igual a episódio Os outros episódios Nossa, passou uma MP7 da hora Negar de novo, velho Tá, galera Não estamos com muita sorte A gente vai abrir essa Vanguard Nossa, aqui tem uma P2000 P2000, muito bonita É, bora ver, né Cara, eu nunca ganhei uma faca Nesse jogo Sério, galera Eu nunca ganhei Oh, a Mac M4 A4 Da hora Tá, deixa eu ver o preço dela Cadê a M4 Que eu ganhei Acho que é essa daqui 3 reais e 43 centavos É Mais ou menos E galera, se você não viu o vídeo Que eu ganhei essa Alpe aqui Eu não gravei o vídeo Que eu ganhei ela Mas eu Eu explico Expliquei ela Porque eu não gravei, beleza 31 reais e 12 centavos Isso aqui é da hora, velho Vamos abrir mais um Mais um aqui, beleza Dessa caixa aqui Eu não gostei muito dos itens Só mais esse M4 que eu ganhei E vem uma 5-7 Galera, como eu disse Eu acho que eu vou usar essa 5-7 Que eu No episódio anterior Eu ganhei uma 5-7 branca E eu não gostei muito, não E beleza Essa aqui tem uma Alpe, velho E uma M4 A4 Poderia ver entre a Alpe E a M4 Ou poderia vir essa K47 também Tá valendo também Bora ver, bora ver, bora ver Passou Passou Vamos ver uma MP9, velho Eu uso a MP9 Mas não tanto Galera Se você gosta dessa série Deixa o seu like, mano Ajuda muito o canal E se vocês querem Mais vídeos como este A meta vai ser 16 likes, beleza Passando de 15 eu gravo de novo Beleza, vamos abrir De novo E vai Bora, bora, bora Nossa, passou uma douradinha Aqui, velho MP9 de novo Não, galera Tive muita sorte nessa caixa, não Bora pra mais uma caixa Chroma Nossa, tem uma M4 Peraí Foi essa caixa aqui que eu abri? Sei lá Eu acho que foi Foi, 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 foi Desculpem, galera Nossa 5-7 Banana, velho Que da hora Tem uma ALP aqui que eu não sei De qual é Não dá pra ver direito NPC Não P250 Vamos abrir aqui de novo Poderia ver essa 5-7 Ou essa M4 A1 MP7, velho Mas beleza, né, mano Vamos abrir Fal 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 Aí, eu apertei P P90 Que da hora Ó, tem umas armas até que bonitas aqui E veio uma logo feia, mano Tem tanta arma bonita Olha aqui a faca, velho Mano, eu queria ganhar uma faca Cara Eu não tenho sorte Passou uma MP7 ali Da hora Veio ou não É, galera Vai abrir de novo Mais algumas caixas Vamos abrir a primeira Poderia vir essa M4 A4, velho Eu ficaria muito feliz Estaria Não Peraí Nossa, tinha uma aqui do lado Velho Tava do lado Da arma Que eu ganhei Não, mano Não acredito nisso Não acredito nisso Bora abrir Uma Croma 2 Que eu acho que é uma Que tem uma Aqui Eu quero essa 5-7 banana, galera Muito legal, velho Essa M M4A4 De novo Também Amp 45 Eu não jogo muito com essa arma Então Pra mim Sei lá Acho que eu vou vender ela E... AK-47 Boa, galera Ué Será que é da hora? Mas bora ver o preço dela Eu vi Eu sei que aparece o preço ali Mas eu Esqueço Aí eu tiro Beleza Acho que não é muito cara não Essa cara, velho Aqui Ela 41 centavos Que merda Ela não é muito boa não Sei lá Tá Bora abrir mais algumas caixas Aqui Vamos abrir dessa Poderia ver Essa M4 Uma Famas E uma Alp Nossa, essa AK-47 Que da hora Uma vermelhinha aqui, velho Bora ver se a gente consegue Sortir nessa daqui Essa daqui Eu acho que eu vou abrir Três caixas Hum Não Não gostei, não Vou abrir mais uma Vai, vai, vai Vai mais um Não Galera Eu não tenho Muita sorte, velho Tá, bora abrir mais uma A última dessa caixa Bora, bora, bora AK-47 Nossa, passou agora É uma faca, velho Uma faca Uou, nossa Nossa Não acredito nisso, galera Não acredito nisso Vem uma faca, galera 38 reais Meu Deus do céu Olha isso, velho Olha isso, velho Não, cara Não tô acreditando Até agora Nossa, galera Que sorte É a minha E eu tinha acabado De falar que não tinha sorte Ela não é tão bonita Mas, cara Vem uma faca Eu nunca tinha ganhado Não, essa caixa Tá me dando sorte Bora abrir mais uma vez Ela, beleza Essa caixa Tá me dando muita sorte Bora abrir de novo O jogo até travou Aqui pra vocês verem Como é Negó-se Olha esse Esse jeito Da hora A Glock 18 Nossa, galera Não Hoje eu tô com sorte, velho Primeira vez que veio Uma faca pra mim, mano Tá, bora abrir uma Vanguard Caraca, mano Que sorte que eu tenho Nossa, tá travando até o jogo Aqui, velho G3SG1 Gostei muito, não É, galera Bora abrir mais uma Daquela Que eu ganhei a faca Mano Que Que da hora, velho Essa caixa É da sorte, mano Essa caixa é da sorte Bora ver O que vai dar E Uma USP Legal Tá, bora mais uma A última Que eu vou abrir Nesse episódio E vamos ver Nossa, o jogo até Até Tá até travando Veio uma USP de novo É, mas Tá bom, galera A gente ganhou uma faquinha aqui Uma faquinha muito top Nossa, cara Que Legal, velho Cara Pra Episódio de hoje Merece O meu like Beleza, galera Ganha uma faca de 38 reais E, velho Deixa o seu like Beleza, galera Se inscreva no canal Deixa o seu comentário Sobre a faquinha de hoje Que merece, velho Merece muito Eu nunca ganhei Uma Faca, velho E, galera O vídeo vai ficando por aqui Tchau e Fui Tchau, tchau 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 Tchau